Minecraft, os blocos copiam e colam. Essa foi a intro. A real é que os blocos não tá copiando e colando ainda. Não dá pra zerar o Minecraft ainda. Mas, assim que a gente tiver a varinha mágica que copia e cola os blocos, vai ter como. Eu quero saber qual que vai ser a dificuldade pra conseguir zerar o Minecraft, ir pro Nether, ficar afundado em item e fazer todos os processos, quando a gente pode duplicar os blocos. De uma forma simplificada, eu literalmente posso duplicar tudo. Qual tanto que eu acho o bloco antes? Qual a chance? Mano, da hora. Agora, significa que vai ser um desafio sortudo. Tudo já tá dando certo logo no começo. Eu já encontrei um dos mobs mais raros do Minecraft. E cana-de-açúcar. Sim, cana-de-açúcar é literalmente um dos itens mais importantes pra esse vídeo. Exatamente três. Bancada de trabalho. E com isso, nós temos um livro que vira varinha. E simplesmente agora, se a gente copiar esse bloco, a gente pode colar ele aonde eu quiser. Fácil de entender, né? Dá pra eu copiar a galinha? Ah, não, eu copiei a terra que tava atrás dela. Bom, eu acredito que a coisa mais inteligente seria a gente achar uma vila. Porque se a gente for numa vila, achar um bloco de feno e conseguir duplicar ele, eu já tenho comida infinita. Igual eu posso ter likes infinitos. Se você que tá vendo o vídeo agora, deixar o gostei e se inscrever no canal pra receber mais vídeos como esse. Agora, essa planta tem dois de altura. O que acontece se eu duplicar ela? Olha lá, fica com um de altura. Toda bugada. Legal. Eita, frela. Às vezes eu acho que eu sou meio idiota. Eu tô passando fome já pra andar. E mesmo assim, eu já vi vários animais e não peguei nada pra comer. Simplesmente porque eu acredito que eu vou conseguir achar uma vila. Mas... E se eu não achar? Ô, senhor, você acha que eu vou achar uma vila? Não, não. Bom, eu já fiz um barquinho aqui tonight. Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Andando de barco, nós andamos rapidão e não passamos fome. Meu Deus, olha o que tá aparecendo ali. Isso é muito raro, vocês não têm ideia. Normalmente, uma mansão do Minecraft sempre nasce muito longe do início do mundo. E eu só tô a 400 dos blocos, como vocês podem ver. Olha, se eu não tiver lele na cuca, dá pra ter bloco de diamante ali. Tá, vamos pegar um pouco de madeira, vamos copiar essa pedra, subir aqui e fazer várias pedras. Aí a gente não tem que sair da caverna depois. Micareta, micareta de pedra e machado de pedra. Bom, eu acho que a missão de achar a vila vai ter que ficar de lado, porque aqui tem muita mais oportunidade. Deixa eu pegar mais algumas pedras que eu dupliquei aqui. Fornalha. Pera aí. Duplicou o que tinha dentro. Meu Deus, ele ia descobrir o primeiro jeito inteligente de zerar o Minecraft. Nossa, que genialidade. Carninha, carninha, carninha. Bom, eu vou parar pela carninha e a madeira aqui eu não vou pegar por enquanto, que eu não preciso. Mas agora eu preciso entrar na mansão. E eu já tenho uma ideia de como fazer isso. Eu vou entrar nela sem ter que quebrar um mísero bloco. Simplesmente assim. Pera aí que tá meio escuro. Pronto, só pra ficar melhor de ver no vídeo, eu coloquei pra poder enxergar um pouquinho, né? Que tava difícil. Pera aí, cara. Eu tô falando no vídeo, pelo amor de Deus. Obrigado, viu? Tá morrendo demais, viu? Aqui tem uma aguinha, nada demais. Tem uns zumbis aqui. Será que tem alguma coisa na cara do Spillager? Se eu não me engano, nessas mansões pode ser uma chance bem rara de achar um bloco de diamante. É, pelo jeito, aqui não tem nada. Puxa, um baú. Balde, carvão, osso. Que umas porcaria. Pra zerar o Minecraft, eu preciso de pérolas no fim. Então... Oi, Drummond. Calma aí, cara. Boa. Homem. Se você aprender aqui no Siméxico, lá já tá PVP não, viu? Já temos uma. Uh, achei uma sala cheia de baú. Ah, mas tá tudo vazio. Que porcaria. Pelo amor de Deus, cara. Me dá um item. Uh, o que tem aqui? Opa, e aí? Eita. Olha. Toma. Toma. Pior que, aparentemente, todas essas salas de baú são vazias. Olha a minha vida. Karma, karma. Meu Deus. Quase que deu muito ruim. Uh, achamos algo. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Será que tem algo? Uh, bloquinho de lápis lazuli. Aí, pior que eu acho que é só. Bom, terminamos de passar por tudo do primeiro andar. Uh, mais um. Uh. Ah, esse aqui não dropou pérola. A sorte durou pouco. Pelo amor de Deus, cara. Esse aqui não é uma perolinha. Aquele ali é o que dropa totem. Opa, vou atar. Tudo bom? Ah, ah. Ah, para. Pelo amor de Deus. Ele está muito rápido me seguindo. Para. Espera aí, cara. Nem te conheço. Me deixa em paz. Ainda bem. Eu acho que vou ter que deixar de ir lá da mansão. Como não achei nenhum minério, meio que é impossível explorar ela sem armadura. Opa, opa. Achei um barco naufragado. E se tiver coisa para eu fazer um bloco de ferro ou de diamante? Ué, ué. Demorou, mas foi, né? Acho que vale muito a pena eu ir atrás desse tesouro. Porque é o que pode ter diamante e outras coisas lá para mim. E também como não achei ainda uma vila, vai que, sei lá, lá tem no caminho. Se bem que eu estou num bioma aqui que não tem nem árvore, nem grama. A única terra que tem está podre e tem um mato seco aqui. Coisa boa, não vou arrumar aqui. Tá, estamos chegando e aparentemente é bem por aqui. Ó, de acordo com o mapa, é mais ou menos aqui. Vamos ver. Achamos. Pior que tem quase o suficiente para duplicar. O rolê é que aqui é um bioma de planície e bem vasto. Então, agora a chama à vila vai ser facinho. Achando a vila, a gente duplica ferro, porque o golem vai dropar o suficiente para ter um bloco, a gente duplica um bloco de ferro e GG. E ou vila GG. Bom, aqui a gente pode duplicar metade de uma cama, fazer tipo um sofá, uma parte de porta. E por último, mas não menos importante, nome. Agora é só derrotar o golem. Porque derrotando ele, tudo fica muito mais fácil. Porque a gente pega os ferros e agora temos 10. Fazemos um bloco de ferro, copia ele e cola por aqui. Vamos quebrar apenas um, fazer uma picareta. E agora fica mais rápido para quebrar todos. Nossa, GG é demais. Tá, já é o suficiente. Agora a gente faz uma armadura aqui bonitinha. Um machado, uma pá. Vou pegar um pouquinho de madeira aqui. Agora eu faço um capacete de ouro para poder ficar em segurança no Nether. Chegamos aqui no cascalho. Quebra. Nossa, de primeira, que sorte. Vamos fazer uma pederneira ou flint steel. E agora a real é que eu preciso só de uma única unidade de lava. E eu acabei de achar. Peraí, eu tive uma ideia. O que que tem aqui? Ó, teoricamente tem esses itens. Se eu copiar o baú e colar aqui... É isso. Eu tenho como duplicar os loot do baú. E se eu quiser ser mais ousado ainda, eu posso colocar bloco de lápis lazulha aqui, copiar e colar. Mas eu acho que ia perder toda a graça. Então vamos fazer o seguinte. Obsidiana, copia. Agora eu quebro tudo que tá aqui. Não vou mentir que eu queria ter diamante, mas por enquanto tá ok. Se liga na Fortaleza... Ah, não foi não. Mas se fosse, ia ser legal, vai. Bom, peraí. Legal. Contanto que eu não copie nada, eu posso criar um portal pra voltar pra casa quando eu quiser. Vamos deixar aqui. Como eu já tenho um capacete de ouro, os piglins não vão me atacar. Pego esse cogumelinho aqui. E agora a gente anda de boinha aqui no Nether até eu achar uma fortaleza. Opa, opa. Fortaleza. Tá bem por aqui. É, não deu uma subida prática pra ela, mas vai servir. Fortaleza é fortaleza, né? Pelo amor de Deus, cara. Poxa, agora que eu me toquei, que eu não fiz o item mais importante da fortaleza. O escudo. Pra gente não ser atingido pelo fogo do Blaze. Pronto, aqui estamos. E ali já tem um gerador de Blaze. Acho que esse desafio aqui tá sendo fácil, né? É o lajota, né? Não tem como não, né? Pelo amor de Deus. Já deixa... Deixa o que você se inscreve. Ó, tá com o foguinho. Um, dois, três. Um, dois, três. A real é que eu podia deixar mais fácil ainda duplicando o gerador. Mas... Aí eu não ia ter como voltar pra casa na hora. Ah, quer saber? Eu não tô nem aí. Quero ver eu nascer agora. Não, mas pera aí. Eu coloquei umas tochas pra iluminar, mas ele não vai nascer, né? Meu Deus. Acho que ele ficou muito. Mas é. Caramba, é que ficou perigoso ali. Muito spawner não é seguro. Ai, ai, ai. Pronto. Deixa um aqui só. Então continuar se ele ia dar ruim, gente. Aí, pronto. Ó, bem melhor agora. Pelo amor de Deus, spawner. Nascem os brazes aí pra nós. Nascem os brazes aí, spawner. Já temos aqui dez varas de blaze. Com doze ou treze, já tem o suficiente. Na real, eu já tenho o suficiente. É, saia daqui, spawner. Saia daqui. Bom, a próxima coisa que eu preciso aqui no Nether, eu vou encontrar em um bastião. Eu acho. E aí, galera, de boa? Então o rolê agora é só ficar andando, achar um bastião, e aí vai começar a ser GG. Vocês vão entender. Opa, 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 opa. Ui, tá com queixinha, né? Pegamos. Quer dizer, achamos, né? Não pegamos um bastião, não. Achamos um bastião. Agora a questão é, como que eu posso abrir os baús e não arrumar problemas com o piglin bruto? Ué, você tá me ignorando? Não. Ah, o problema é que se eu atacar o piglin bruto, os outros piglin me atacam. Pera aí, cara. Tá, mas ainda não é isso que eu queria do bastião. Ué, esse bastião é maior. Boa. Vamos continuar cavando e ver onde eu acabo chegando. Então os cabem... Ah, que susto! Pera aí, cara, pelo amor de Deus. É que você me assustou. Não queria brigar. Nossa, eu tomei um susto enorme. Pronto, derrotei ele. Agora eu tenho que continuar andando por aqui. Opa, tem mais uma sala aqui. Ele tá bravo comigo? Não. Eu não tô bravo, né? Tá bom. Karma E. É o bastião que pode ter o que eu quero. Netherite e diamante. Calma. Tem aquele baú, né? Eu tenho um plano. Pula aqui. Copio o baú. Nossa, foi por pouco. Calma, vem pra cá, vem pra cá. Corre, 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 corre. Pronto, foi. E cola o baú aqui. Ah, eu sou obsidiana. Bom, já temos como fazer o portal. Flechas pra derrotar o dragão. Agora eu preciso de mais itens. Opa, mais um bastião. GG. Ué, esse aqui é o bastião dos grandes. Acho que vai ter coisa boa. Galera, Karma aí, galera. Ué, ele caiu? Então tá, né? Ah, eu caí também. Calma, calma. A única coisa que tem que fazer é entrar lá e copiar o baú. Tá, tá tudo seguro aqui. Uh, pequena diamante. Boa. Tá, vamos vendo tudo que esses baús têm a oferecer pra gente. Aí o que for bom, a gente vai coletando. Mas o grande tesouro vai estar ali. Calma. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui, olha. Cabra Spawner. Foi. Tá, deixa eu ver se tem algum piquinho aqui dentro. Não, tá. Pegar uns bloquinhos de ouro. E agora os baús. Calça peitoral. Não sei nem falar as partes de diamante aqui. Netherita. Tá, calma. A calça de diamante eu pego agora. A bota fica aqui. Esse baú eu vou duplicar. Copia ele. E agora eu só preciso sair daqui. Calma, vai dar tudo certo. Coloco o baú aqui. Pego uma netherite. Já vai ser o suficiente. Nossa, agora vai ser bom. Vou fazer um portal do nether. Uau, perdi minha pederneira. Eu não tenho como ligar o portal. Ah! Boa! Eu só preciso ver o jeito seguro de descer ali. Vai ter que ser cavando. Vai ter que ser ali cavando. Ah! Meio coração! Meu Deus! Cê tá é doido. Você vai comer a maçãzinha dourada? E agora volta pra casa. Tá. Estamos numa caverna. Tá, bancada de trabalho. Baú. Nesse baú a gente vai colocar blackstone. E pérola do fim. Vai copiar e vai colar. Pega esses dois. Coloca aqui. Vai copiar e vai colar. De novo. De novo. E pronto. Temos agora pérola do fim pra ir pro The End. Pérola do fim pra andar por aí. Blackstone pra fazer uma fornalha. E esquentar a netherite. Bancada de ferreiro. Ou ferraria. Pega a netherite pronta. Coloca aqui. Copia a cola. 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 E copia e cola. Pega os blocos de ouro e transforma em barra. Transforma tudo em netherite. E agora é só juntar. Prontinho. Dá-lhe. G. G. O machado que eu vou usar pra combate. Honestamente não tem o porquê eu ir atrás de um de netherite ou de diamante. Porque o de ferro dá o mesmo dano. Só muda que bate um pouquinho mais rápido. Acho que o importante agora é uma maneira de sair dessa caverna. E eu acho que vai ser bem aqui. Opa. Acho que estamos perto da liberdade. Foi. Agora joga o olho do fim. E vamos pra este lado. Nossa, mas também não precisava quebrar, né? Moleque, se por acaso eu ficar sem pérola do fim ou sem olho do fim, é muito tranquilinho de resolver as coisas. Porque é só fazer um baú e duplica mais. Vai pra cair ainda? É. Olha o ponto que chegou. Já se passou alguns minutos, a gente tava bem longe nas coordenadas. E eu tô no meio de um rio congelado enquanto neva nas montanhas. Pra lá. Eu aproveitei pra dar uma melhorada no meu inventário, jogando o cara inútil fora. E duplicando nossas flechas, pérolas do fim, olhos do enro e tudo mais. E agora eu tô me locomovendo assim. Aí, sempre que falta algum item, eu só vou lá e faço mais. Literalmente, eu estou esbanjando o item. Ih, foi pra trás? Então eu voltei a gravar porque a direção tava meio estranha, mas eu não achei que tava tão perto já. Opa. É, é por aqui. Meu Deus. Quase que meu Deus. Nossa, fiquei em choque agora. Olha o baú que eu tava duplicando aqui, ó. Pra vocês verem. Eu acho que é bem nesse bloco aqui, ó. Boa, achei. Carma. Tá. Agora a fortaleza não tem segredo. É um local gigantesco e confuso. Eu só tenho que achar agora algum caminho que faça sentido. O que normalmente é bem complicado. Boa, achamos. G, G, I, O. Tome, tome. Pelo amor de Deus. Calma aí. O Twitchinho tá louco. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, cara. Calma aí. Bom, estamos aqui no Dend. Aqui eu acho que não tem muito segredo. É só destruir todas as torres. E não olhar pros Endermas. Nessas daqui com um gradezinho, eu miro aqui, acendo o cantinho. Pronto. Usar B está um pouco mais difícil. Acerta aquela ali. Essa daqui. Meu Deus. Pera aí, cara. Tá, eu preciso recuperar minha vida urgente antes de quebrar aquela última torre. Vai ser agora. Boa, foi todas. Agora é só derrotar ele. Venhoso. Carma, fica de boinha aqui. E agora é só bater ele. E agora é só repetir esse processo. Espera ele zanzar por aí. Quando ele vier pra cá, a gente ataca. Pera aí. Antes do dragão tentar alguma coisa? Uh, legal. Por essa eu não esperava. Ah, ele tá descendo já de novo. Ah, escrevi LG. De LG é grato aqui de Bad Rock. Pera aí, cara. Pera aí, pera aí. Eita. Meu Deus. Eu acho que eu fiz besteira. Ó, o dragão desce, mas eu não tenho muito o que fazer ali agora. Ah, vai dar certo. Ai. O que vai acontecer agora? Como que eu volto pra casa? Legal. Ah, nasceu outro. Bom, então GG. Z, Ramos, O Mine. Uh.